Fala galera, beleza? Vamos para mais uma questão de trigonometria? Um avião levanta voo sob um ângulo de 30 graus em relação ao solo. Após percorrer 9 km em linha reta, sua altura H em relação ao solo será... Bom, para ilustrar essa situação, vamos por essa figura aqui. Estamos em busca da altura H, correto? Sabemos que este avião percorreu 9 km. Temos um triângulo retângulo. Podemos utilizar a relação trigonométrica. Qual a relação? Muito bem. Seno de 30 graus vai ser igual ao cateto oposto. Chamamos de H dividido por 9. 9 km é igual a 9.000 metros. Certo? Dessa forma, temos que H vai ser igual a 29.000 metros. Vezes seno de 30. Vocês se lembram? Muito bem. Meio. Dessa forma, temos que H vai ser igual a 4.500 metros. 4,5 km. Ou... 4,5 km. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado pelo like. Muito obrigado pela atenção. E até o próximo vídeo. Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.